Eu adoro a vergonha alheia. 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 Onde você estava? Tidiana, eu estava lá no banheiro, fazendo o número 1, mas eu já vi a mãozinha e passei ela para você. Não, 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 não. E que roupa é essa? Aquela roupinha nova. Foi a Tia Elinha que fez. Tia Elinha? Cadê a Tia Elinha? Eu acho que ela está lá fora. Foi ela que fez a minha roupa. Hum... E o que problema? O concerto tem quantos anos? Eu? Sim. Você? Três. Três anos? Gente, ela tem três anos? Quê? Três anos. Três anos. Ela tem o quê? Mas o que o coração não passa? O que é o coração? Foi o Jesus que mandou para ele morar no céu. Jesus mandou? Não, não. Eu posso morar. E onde está? Na vida. E quer? E onde? Em Mateus, mas não é aquele Mateus. É o Mateus da vida. Sim. É de joio e da que é peixe. Peixe. Mas nossa amiga, ela não valeu o que fez lá. Tá bom? Tá bom. Vamos ouvir, gente. E diz-se. Em verdade, eu digo, se não nos convertês e não nos tornares como filhão, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu? Ninguém mora aqui. Só eu. Não é? Mas não é o que Cristo está falando, não. É a roupinha? Sim. Tem um pedote? Também não. Tem um pedote? Também não. Também não. E o quê? É o nosso coração. Jesus quer transformar o nosso coração. Coração? Sim. Tá dentro? Sim. Não é fora? Não. Então, eu tô pagando um mico? Sim. E ninguém me aviscou? Não. Gente, tem assim um... Não, deixa eu falar. Faz um tempinho que eu não sou mais criança. Eu não sei como é meu coração. Gente, que mico, né? Gente, então assim, se eu não sei mais como é seu coração com criança, eu vou perguntar pra vocês, tá certo? Vocês me ajudam? Pronto. Então, vamos lá. Primeira pergunta, só assim. Quando o coleguinho está feliz, vocês ficam felizes? Sim. Sim. E quando ele está triste, vocês também ficam tristes? Sim. Eu não. Agora, outra pergunta. É melhor ter um monte de coisas ou é melhor ter um monte de pessoas que nos amam? Um monte de pessoas. Um monte de pessoas. Um monte de pessoas. Sim. Quando um coleguinha faz uma coisa bem legal, ele ganha uma coisa bem legal, vocês querem se comportar assim também? Ter aquela coisa legal também, ou vocês gostariam de tomar do coleguinho e deixar ele sem nada? Se comportar com a igreja. E ganhar também. E ganhar também. Muito bem. Aí, deixa eu perguntar outra coisa. É melhor desculpar o coleguinha que fez uma coisa errada e voltar a brincar e serem amigos? Ou é melhor não desculpar e ficar triste sozinho? Desculpar. Desculpar? Desculpar. Você ficou louca? Não. E a última pergunta. Nós três vezes vamos andar com o coleguinha que querem orar no céu com o papai do céu? Sim ou não? Sim. Assim. Então, vamos fazer assim. Vocês vão ficar em silêncio só um pouquinho. Que eu vou contar para a igreja como vai ver o coração de criança, tá certo? Aí, assim que eu contar, a gente vai orar e a gente vai acompanhar a linha para ganhar a lembrancinha, tá certo? Bom dia, meu pão. Bom dia. Olha, eu colhi as informações aqui e vou ensinar para vocês que eu acabei de aprender. Porque não é assim, não venha assim, tá? Não. Primeiro, ter empatia. Dois, ter valor ao que realmente importa. Três, troque inveja com inspiração. Quatro, perdoe, mas vale a alegria de estar junto e a tristeza de viver separados. Quinto, ande com pessoas que querem morar no céu. Ela tem muito a nos ensinar. Quem aprendeu, diga amém! 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 Vamos orar? Amém! 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 E te pedimos também que nosso coração de criança nos acompanhe sempre e nos leve até o encontro. Tudo isso te pedimos em nome e amor de Jesus. Amém!